Como fazer carro a diesel pegar no inverno? Nós somos Rogério e Camilo e estamos em uma longa expedição pela América do Sul e atualmente estamos passando o inverno na Patagônia. E nós vamos compartilhar nesse vídeo as estratégias que nós estamos usando para fazer a nossa viatura, uma Nissan X-Terra 2004 a diesel pegar em pleno inverno da Patagônia. Pode não parecer, né? Estou com esse sol aqui na cara, um dia lindo, esse céu azul mas aqui agora está em torno de 3 graus. Dá para ver aí a neve no chão, essa noite inclusive deve ter chegado bem próximo de menos 10 e aí nós estamos aqui já há alguns meses. Como que nós fazemos considerando que nosso carro é um carro fabricado no Brasil e não está preparado para operar em temperaturas negativas? Antes de mais nada é importante falar, nós não somos especialistas no assunto. O que vocês vão ouvir aqui nesse vídeo é um compilado de especialistas e o primeiro lugar onde nós fomos buscar informações é no próprio manual da MWM que é o fabricante do motor da nossa X-Terra. Mas claro, como eu comentei, o carro é fabricado no Brasil e quando a gente se deparou aqui com temperaturas negativas e o carro começou a não ligar nós fomos buscar informações e entender sobre o assunto considerando que nós estamos passando o inverno na Patagônia. Antes da gente compartilhar as estratégias, já deixa o like no vídeo para você não esquecer e já se inscreve no nosso canal para acompanhar a nossa expedição aí pela América do Sul que está incrível. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o diesel. Esse talvez é o tema um pouco mais polêmico e difícil de chegar num consenso. O que nós estamos utilizando para fazer com que o diesel não congele? Considerando que perto de 0 graus o diesel começa a parafinar, ele começa a congelar. Nós estamos usando um produto da XP3. Esse produto, a XP3 é uma linha que tem diversos tipos de produtos para o diesel e um dos produtos é a linha Winter, que é um anticongelante para o diesel. Segundo o manual do produto, ele diz que além de não permitir que o diesel congele ele também dissolve essas partículas de parafina. Primeiro que se o diesel congelar, o carro não liga. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema é que essa parafina que se desprende do diesel começa a entupir os filtros, claro que ocasionando problemas. Então, segundo o fabricante do produto, ele promete aí não deixar o diesel congelar e também dissolver essa parafina para evitar comprometer aí todo o sistema. Existe uma outra estratégia muito utilizada por caminhoneiros que é acrescentar uma porcentagem de querosene ao diesel para o diesel não congelar. Nós ouvimos muitos falarem sobre isso, inclusive essa é uma recomendação do manual da MWM. Por que nós não optamos por essa estratégia? Aqui na Argentina eles indicam que seja usado gasolina e não querosene. Então, como isso pode mudar de país para país, nós optamos por um produto que a gente poderia colocar no combustível independente do país que a gente estivesse. Inclusive, eu conversei com um engenheiro mecânico aqui da Argentina e ele falou sobre isso. Ele falou, não, aqui você coloca para um tanque de 74 litros, que é o nosso Nissan X Terra, você coloca 3 litros de gasolina. Não coloque querosene aqui na Argentina, porque o querosene daqui é diferente do querosene do Brasil. Então, a estratégia que nós estamos utilizando é esse produto aqui, XP3 Winter. Isso nos leva a pensar em outra coisa também. Claro que é um assunto muito diverso, então se você for especialista no assunto e estiver vendo esse vídeo, coloca aí nos comentários para a gente o que você pensa dessas estratégias para não congelar o diesel especificamente, para a gente saber. Eu estou usando essas estratégias faz 4 meses, então claro que a longo prazo a gente não sabe exatamente do quanto isso compromete, até porque o carro não é preparado para o frio, mas em breve as temperaturas vão começar a melhorar, a gente já está caminhando para o fim de julho, então logo logo a gente vai estar em temperaturas positivas e aí a gente faz uma revisão aí do sistema para não deixar nada que possa comprometer a longo prazo. Uma estratégia que nós estamos utilizando para fazer carro a diesel pegar no inverno é usar um anticongelante para a água do radiador, para o sistema de arrefecimento. Algumas pessoas entraram em contato com a gente que tinham dúvida se era o mesmo aditivo que a gente costuma usar no radiador e não! Existe o aditivo convencional, no anticongelante ele já vem aditivo, mas o contrário não acontece com o aditivo convencional. Então aqui na Argentina é bem tranquilo de encontrar, a gente consegue em vários mercados, em lojas de repostos, que são as lojas que tem ali geralmente em alguns postos de gasolina, e aí está escrito aqui que ele é anticongelante. Então isso precisa estar bem claro, né? E a proporção de diluição que nós utilizamos, a gente também consultou no manual da X-Terra. Dependendo da temperatura que você for pegar, você coloca um pouco mais, ou se a temperatura ali é perto de zero, não é tão negativa, coloca um pouco menos. A terceira estratégia que nós utilizamos para fazer carro a diesel pegar no inverno foi trocar o óleo. Segundo a MWM, recomenda que o óleo para temperaturas de até menos 10 graus seja utilizado 15W40. Para temperaturas entre zero e menos 25 graus, que você coloque o óleo 5W20. Então, assim que a gente começou a pegar já na revisão de 10 mil quilômetros da nossa expedição, a gente trocou o óleo e já colocou o óleo que é recomendado pela MWM. E é interessante porque assim, eu tirei ele do carro, passou a noite ali, temperaturas negativas e tudo, e a gente pode ver que ele continua em estado de viscoso, líquido, ele não está congelado. Diferente do nosso azeite, por exemplo. Os especialistas dizem que quando a gente faz a troca do óleo, não é interessante você depois colocar o que sobrou ali, é melhor que troque tudo de uma vez, mas a gente usa o roux especialmente para acender a churrasqueira. Então, daqui a pouquinho vai sair nosso almoço, um churrasco delicioso. Então, essas são as estratégias que nós estamos utilizando. Elas têm funcionado muito bem, mas para não dizer que realmente não teve nenhuma dificuldade usando essas estratégias, teve um final de semana que chegou perto de menos 20 a temperatura, foi um final de semana bem frio aqui na Argentina. E aí, realmente, mesmo com essas estratégias, no dia seguinte, a gente precisou de um auxílio por conta que não funcionava, não dava partida. Muito provavelmente, realmente congelou, utilizou em alguma parte do sistema. Daí, nós acionamos lá em Rio Galegos o mecânico de confiança, que inclusive foi onde nós fizemos a revisão do veículo, e aí ele veio com um arranca-motor para menos 54 de temperatura. E ele estava indo em socorro de vários outros carros a diesel, porque não pegavam. E o último item, que é bem importante falar também, nós fizemos, inclusive, a troca. Nós colocamos uma bateria da Villard, que ela aguenta até menos 18 graus de temperatura. A nossa bateria convencional, que já estava há dois anos no veículo, realmente nesse frio sofre demais. Então, acaba que tem uma troca um pouco precoce. E a gente, então, colocou uma bateria aí novinha. Segundo a MWM, com a revisão em dia, com todos os elementos do carro aí, revisados, em bom funcionamento, em bom estado. Mas, essas estratégias, é para funcionar até menos 25 graus. Sem a necessidade de outros dispositivos, como, por exemplo, velas aquecedoras. Algumas pessoas até falaram com a gente sobre esse dispositivo aí. É um kit que você instala. Não entendo muito bem desse assunto, mas eu vi que é um kit que é possível colocar no carro. E a gente não utilizou isso, porque a gente não imagina pegar menos que menos 25 graus. A tendência é que agora a gente está sentindo ao norte da Patagônia. Então, as temperaturas vão ficar um pouco mais quentes. E a gente, possivelmente, não vai precisar instalar essas velas aquecedoras. Mas essa é uma outra alternativa aí, se você estiver vendo esse vídeo. E a sua viagem, ou você esteja se mudando para um lugar que tenha essas temperaturas. Ainda sobre alguns produtos que nós estamos usando, considerando as baixas temperaturas, é um fluido para colocar na água do limpador de para-brisa, para a água não congelar. Recentemente, inclusive, a gente diluiu demais. E aí, na estrada, a temperatura estava muito baixa, estava menos 8. E ainda assim, congelou a água do limpador de para-brisa. A gente diluiu muito o produto. Mas, é facilmente encontrado a proporção no rótulo. Então, é um produto importante de ser usado. Afinal de contas, dirigir na neve, dirigir no gelo, é bem complicado. Então, já dá uma olhada aqui nesses vídeos, se você pretende dirigir na neve. E ter um limpador de para-brisa, um anticongelante para a água do para-brisa, é bem importante por conta da visibilidade. Então, dito tudo isso, vamos agora ver na prática se o brucutu, depois de ter passado a noite aí, em baixas temperaturas, vai pegar. Então, agora vamos mostrar na prática se tudo isso que a gente falou funciona. Vamos lá. Dá para ver que está bem gelado aqui. Essa noite, inclusive, o sol nem está pegando no carro, que podia, para ajudar um pouquinho. Essa noite foi bem gelada, chegou aí perto de menos 10. E aí, vamos ver então. Basicamente, como você faz para ligar primeiro? Primeira coisa, se tem qualquer componente ligado aqui no isqueiro, o acelerador de cigarro, eu já tiro, que é para aliviar a bateria. Eu viro a chave uma vez, só viro a chave. Acende o painel. Acende o painel. Espera alguns segundos. Espera alguns segundos. E o câmbio? O câmbio está no neutro. No neutro. É, está desengatado. Sim. E outra coisa importante é não deixar o freio, nem o freio de mão, no nosso caso é um pedal do freio aqui, não deixar o freio acionado. É. O frio, ele faz com que mesmo que desacione o freio de mão, o dispositivo de frenagem, ele fica colado. Então, a gente não está usando já há um tempinho. Fiz uma vez, estou fazendo outra, só virei a chave. Esse ritual, a gente leu que é meio que para acordar o carro, o sistema elétrico, começar a perceber que ele vai ser acionado. Na segunda vez que eu viro a chave, eu ligo luz alta. Farol, isso aqui a gente leu de especialistas em eletricidade automobilística, que é meio que para esquentar a bateria. Então, ao fazer isso, você demanda uma carga da bateria. Claro, a bateria tem que estar em bom estado. Nossa bateria está nova, ela é apropriada para temperaturas baixas, né? Meio que você acorda a bateria, você aquece a bateria, né? Então, eu faço isso, mas depois eu desaciono tudo. E aí, agora, eu vou dar a primeira tentativa. Vou mostrar aqui atrás. No caso, pegou na primeira. E se não, pega na primeira? Se não pega na primeira, eu insisto ali por alguns segundos, não muito. No máximo 30 segundos, né? No máximo 30 segundos, e aí eu desligo, e aí eu espero um minuto e meio, dois minutos. E aí, na segunda... Se não pega na segunda, é porque realmente tem um problema que a gente vai precisar. Para além, a temperatura está marcando menos 2, e olha que está com sol. Então, ele deve ter chegado menos 4 ou até menos que isso. Então, tudo que a gente fez previamente entra em ação. O anticongelante, o aditivo, o anticongelante no diesel, o óleo que a gente trocou depois que entrou aqui na Patagônia no inverno, também é apropriado para baixas temperaturas, a bateria em bom estado. Então, a gente é um conjunto de ações, obviamente, para fazer um carro a diesel pegar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as estratégias que nós estamos usando para fazer carro a diesel pegar no inverno. E se você é especialista no assunto ou tem aí outras estratégias, compartilha com a gente, deixa nos comentários. E também se inscreve no nosso canal para acompanhar nossas aventuras aqui pela Patagônia. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho